Sabe aquele dia que você acorda com o pé direito, tudo dá certo, com muita sorte? É, hoje foi um dia daqueles E aí Clashers, beleza? Banda Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje assim que eu acordei, eu fui fazer a minha rotina normal, né? Sentei aqui, fui entrar no Clash Royale, nos jogos e fui abrir o baúzinho Abri o baú de madeira e apareceu isso aqui, galera Tá, vocês não tão vendo, mas agora tá na tela, galera Eu abri e apareceu essa imagem Eu ganhei uma carta lendária no baú de madeira Mano, isso é quase impossível, cara, de acontecer Eu nem me lembro a última vez que eu consegui ganhar uma carta lendária no baú de madeira E olha aí, ganhei, pena que foi o Spark, molecada Pena que foi o Spark, mas ganhei uma carta lendária no baú de madeira agora Acabou de acontecer Eu tava sentadinho e falei, mano, eu vou parar tudo Vou gravar e vou mostrar pra rapaziada que acontece Existe essa lenda aí que ganha a lendária do baú de madeira Tá aqui, ó, pra provar Então vamos lá, vamos colocar, vamos clicar aqui, ó Cliquei aí pra sair, já tô no meu jogo normal Apareceu até, ó, tem até um baúzinho que vai abrir Vamos abrir o baúzinho aqui Aí a gente vai abrir o baú de ouro aqui, ó Dois goblins lanceiros, mais três servos Seis servos Mais torre de bombas E mais morteiro Beleza Agora Apareceu uma... Deixa eu abrir, botar uma abrir aqui também Apareceu uma mensagem de oferta especial disponível O que que será? Baú... Nossa, mentira É, mano, eu tô falando que hoje é dia de sorte Baú lendário na minha loja, rapaziada Então não podia faltar Vamos aí gravar abrindo este baú lendário, galera Porque, mano, hoje é um dia de sorte Já cheguei ganhando baú de... Uma carta lendária no baú de madeira Aí vou na oferta especial E o que que tem? Um baú lendário Então, duas lendárias já logo cedo pra começar o dia daquele jeito, né, galera Vamos lá, vamos abrir então o baú lendário Lembrando que eu uso a bruxa sombria Eu uso, por enquanto, eu uso também o tronco bastante Eu uso mineiro bastante O mago de gelo eu uso em 2v2 Então tem bastante coisa aí que eu posso utilizar E é claro, a gente tenta conseguir aí Pegar uma carta lendária da hora, né, galera Então vamos lá, vamos abrir aqui 500 geminhas pra já Foi Meu Deus, tá abrindo Tá abrindo, vamos, 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 vamos Mago elétrico Mago elétrico Lendária molecada Mago elétrico Terceira carta de 4 Que eu preciso pra poder botar pro nível 3 Ainda tá no nível 2 Minha lendária ainda tá no nível 2 Mas tá beleza, tá valendo Já conseguimos aí mais um Mago elétrico Pra nossa conta, galera Então, tá top, galera Gostei demais Mago elétrico No baú lendário Já começamos com o pé direito Muito bem Muito top, né, galera Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Da mesma forma que eu curti acordar cedo E ganhar duas cartas lendárias aí Do nada, né, mano Comprei um baúzinho lendário Ganhei uma carta no baú de madeira Muito top Já começando o dia daquele jeito Então é o seguinte, galera Hoje ainda vou colocar mais um vídeo no ar Pra compensar aí os vídeos Os dias que ficaram ontem ficou sem vídeo Domingo também Porque eu não consegui Tava uma loucura Danada, minha voz tava destruída Não deu pra gravar, galera Mas hoje voltando Então vamos com dois vídeos Esse vídeo e mais um à tarde Então, se liga só Se inscreve no canal aqui embaixo Deixa aquele like pra fortalecer E é isso daí Comecei o dia ganhando carta lendária E você? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...